A casa fica na rua Barão do Retiro. De acordo com moradores, o tráfico de drogas é intenso. A imagem e as vozes das pessoas entrevistadas foram distorcidas por questão de segurança. Tinha janela, era uma casa normal, já arrancaram as janelas todas. Não tem nenhuma janela mais, eu acredito que seja para vender, para comprar a droga, para eles usarem. Já pôram fogo lá e assim eu fico com medo. Os roubos, arrombamentos e furtos aumentaram, segundo esta moradora, que também não vai ser identificada. É um entra e sai, arromba tudo que tem pela frente, são as lojas. Celular não passa que depois de 10 horas, de dia mesmo, não pode passar com celular não, que você fica sem. De acordo com os moradores, o edifício está abandonado há cerca de seis meses e foi invadido há três meses. A insegurança está instalada no local. Um abaixo assinado foi realizado para cobrar uma solução para este problema. Nós queremos uma providência, tanto da polícia, como da prefeitura, como das autoridades também, a reportagem também, o que pode fazer para a gente evitar isso aí. E se o proprietário tomar providência em fechar ou melhor a entrada do prédio, ou então demolir, ver o que pode ser feito. A região faz parte da 70ª Companhia de Polícia Militar e, segundo o capitão Teixeira, o local já está sendo monitorado. Um dos principais ocupantes desse imóvel é um cidadão bem conhecido aqui, principalmente pelos comerciantes do bairro Manoel Honório. É usuário de drogas e ele exige que as pessoas dêem dinheiro a ele. Olha carro na rua à noite, na porta do comércio e, na negativa das pessoas cederem algum valor em dinheiro, ele se torna agressivo. Então já é um rapaz que tem dado muito problema para a gente. Nós já tentamos, por diversas vezes, fazer o recolhimento dele, a internação dele, mas é parte da família. Então o poder público não pode fazer isso de ofício. O policial acrescenta que foi percebido o aumento no número de ocorrências na região. Procurado pela Polícia Militar, o proprietário informou que tem o interesse de demolir a casa. Na situação do imóvel, ele foi adquirido por uma empresa que já está pleiteando a demolição do imóvel para construir o seu empreendimento. Então já conversamos com o proprietário, ele está aguardando o alvará de liberação da prefeitura para autorizar a demolição daquele imóvel que já está abandonado.